Fala aí pessoal, eu vou estar hoje aqui mostrando a vocês como é que faz a alimentação dos alevinos de beta. Lembrando a vocês que eu não tenho artêmia, então eu vou fazer essa alimentação com gema de ovo. Você vai precisar nada menos do que um ovo cozido, uma seringa, água do aquário e um recipiente, uma folha de papel para você peneirar os ovos. Você vai precisar também de uma peneira. Primeiramente você vai limpar a seringa, passar uma água nela, puxar para estar tudo certo. E aí você vai peneirar a gema de ovo, lembrando que não vai ser muito. Você pode aproveitar o resto da gema para peneirar e colocar no sol para os pais e para os betas adultos. E lembrando que essa alimentação é válida só por um dia, porque o ovo é um alimento muito perecível. Então galera, eu já peneirei aqui a gema de ovo. É simples, você pega a gema e aperta na peneira. Ela já vai sair assim já. E aí eu vou estar retirando uma parte, bem pouquinho assim ó. Para eu colocar para os alevinhos, vou colocar dentro da seringa e misturar com a água que eu retirei do aquário deles. E aí é interessante que você mexa bem para essa gema ela dissolver toda na água, para virar um alimento líquido. E o resto da gema eu vou estar colocando no sol, para eu dar para os betas adultos que eu tenho. Então olha só galera, eu já coloquei um pouquinho de gema aqui dentro. Lembrando que não pode colocar muito. Eu vou fazer aqui 10 ml de água. E vou sacudir bastante para diluir essa gema toda. Então olha só galera, eu vou fazer aqui. Pronto galera, esse aqui vai ser o nosso alimento, está quase transparente a água, você vê só uma poelhinha branca bem longe Eu já estou aqui com o alimento líquido, agora focou mais para vocês verem as partículas da gema Então é isso aí, já vai deixando o like, compartilha com os amigos Se você cria beta também, vai deixando aí alternativas de alimentação nos comentários E qualquer outra dica que você tem para passar para a gente Forte abraço galera